É, minha galerinha, esse ano vamos ter bastante mangas, viu? Vai ter tão bonitinho esse cachinho, vai ter bastante, tem muito, tá bem carregadinha a mangueirinha. É porque ela não é muito grandona, mas bichinha todo ano ela dá uma carguinha, desde pequenininha. Mamão até mamão aí, ó. Ó, dois mamãozinhos pendurados, três, tem uma lá em cima. Fava já acabou, já tiraram a fava tudo. A celora é o ano todinho. Goiaba já acabou, agora é a época das mangas e caju. Cajueiro também tá tudo carregado. Até maturizinho já. Tchau. 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 Tchau.